Hi girls, hi boys, eu sou a Giovanna Chaves e hoje eu separei várias músicas pra vocês do momento, da vida, enfim, que eu curto e eu vim compartilhar, faz tempo que eu não faço playlist aqui no canal, eu acho que a última que eu fiz foi no começo do ano e eram mais músicas momentâneas, essas são as músicas que eu mais tô ouvindo, enfim, mas são músicas mais da minha vida, sabe, em geral que marcaram e marcam Bom, vamos à primeira música que eu escolhi pra vocês, que é... Ghost, da Helsey, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, tipo, não tenho certeza mas a música é muito bonita e eu tô numa vibe de mais músicas mais lentas, mais tranquilas e é mais triste, tipo, essa música, pesquisem a letra depois que, tipo, é bem legal Essa música, tipo, é mais pra você ficar prestando atenção na letra e, tipo, triste, sabe Tá, enfim, deu pra você escutar, ainda você pesquisa, enfim, porque é muito boa, tipo, eu curto muito e é uma música que eu achei, tipo, há pouco tempo, faz mais ou menos uma semana que eu tava vendo no meu... favoritos da semana no Spotify e aí eu falei, nossa, que música legal aí eu pesquisei a letra, tipo, eu me identifiquei muito, assim, tipo, curti bastante e aí adicionei ela na minha playlist do Spotify, se você não segue, achei tendência aí você escuta, porque, tipo, é bem boa Enfim, a segunda música que eu me identifico absurdamente é da Maggie eu acho que é assim que se pronunciou o nome dela e ela se chama Pretty Girl, é muito boa e nessa música ela conta que ela não é só mais uma garota bonita que ela pode ser quem ela quiser, ela pode ter as atitudes que ela quiser e ela não se define pela beleza, vamos dizer assim Mas enfim, olha lá, vou colocar a música Gente, vamos para a música que é da minha banda favorita do Brasil que é 11 e 20, eles são, tipo, maravilhosos Sei que é você E não vem dizer Que não, não Que não, não Pra esconder Não, porque sentimos não dá pra... é, pra esconder E nunca vai ter fim Acredita em mim Acredita em nós de novo Eu sempre fumo letras, eu sou péssima E também a história do direct, que eles me chamaram Eles falaram, tipo, ai, Gi, a gente ficou sabendo que você é muito fã do nosso trabalho E a gente tá te mandando, tipo, o clipe pra você dar uma olhada E eu fiquei... Aí eu divulguei, tipo, saí compartilhando no meu risco Eu até chorei, juro, eu fiquei muito emocionada Porque, assim, eu acompanho eles há muito tempo, né? E, tipo, o meu sonho de princesa é que um dia seja notada pelo 11 e 20 Eles me notaram, eu fiquei, tipo, super feliz Eles são incríveis E agora, se você tá em casa e você ainda não conhece o 11 e 20 Sintoniza, porque as músicas deles são demais Enfim, vamos lá Tá, chega, gente Senão eu vou me empolgar, vou passar, tipo, o resto do dia cantando essa música Vamos para a próxima, que é... Mama O nome da música Ó, colocaram no refrão, gostei É boa, né? É, mama É boa essa música também Vou colocar outra música que eu encontrei, tipo, nas playlists da vida E ela se chama Simples e Romântico, do Nicolas Germain E eu postei um vídeo que eu tenho nessa música e, tipo, ela é linda É bem fofa, tipo Imagina se um menino compõe uma música dessa, chega fazendo uma serenata Fofa, né? Tipo, bem fofa Enfim, você pode ter tirado essa música pro seu amor, pro seu paquera Ou já pensou, tipo, namoradinho, tipo, te manda Amor, lembrai de você Super fofa Presta atenção na letra também Enfim, é muito fofa E, tipo, define todo mundo Mas, enfim Essa se chama Lost Boy E é do Troy E eu não sei cantar, mas, tipo, é boa também Não sei se vocês já ouviram Ó Calma também, tipo, lentinha E é um garoto perdido Obviamente, né, Lost Boy Vou colocar um refrão pra vocês Opa Enfim, já fui pra próxima música Que é Boys Like You Enfim, dá pra vocês entenderem, né? É bem fofa E também pra ser atenção na letra E a última pra fechar Com chave de ouro É, mais uma música brasileira E é da Maria Gadu Tipo, Quase Sem Querer E minha mãe que mente com essa música Tá tocando E vamos à última música Aquela Quase Sem Querer Da Maria Gadu Escandaduos, olha atrás Aquela música Eu amo a Maria Gadu Tipo, que voz, sério Ela é maravilhosa pra mim Tenho andado de estraído Um paciente indeciso Ainda estou confuso Só que agora é diferente Eu tô tão tranquilo e tão contente Então, enfim Essas foram as minhas músicas favoritas Do momento Da vida Que eu curto Escutar Quando eu tô, tipo Sozinha E é isso, gente Se vocês gostaram Não se esqueçam de se inscrever no canal Dê seu like Comenta Sugestões pros próximos vídeos Comenta aqui suas músicas favoritas Me indiquem músicas E se vocês gostarem De alguma que eu coloquei nesse vídeo Comentem também E é isso Tô morrendo de sono Bem, tchau Beijo